Olá, gente, estamos lançando um quadro novo, Freixada na Câmara, diretamente do Salão Verde, acompanhado por Ulisses Guimarães, pelo menos na sua memória aqui, aqui atrás, o plenário da Câmara. Para lá, atrás aqui, Rafa, vamos dar a volta, ninguém vai ficar tonto. Para lá é o Senado. E é sobre o Senado que a gente vai começar a falar. No Senado, hoje, está tendo mais uma sessão da CPI do Covid. E hoje foi a capitã cloroquina, a Maíra Pinheiro, é isso, Bruno? Sobre o nome dela, Pinheiro, Maíra Pinheiro. Ela é uma médica, pediatra, e ficou conhecida por defender abertamente o uso da cloroquina, um medicamento que a Organização Mundial de Saúde e todos os institutos de pesquisa disseram que não é indicado para o tratamento da Covid. Destaque para a contradição do que ela disse para o que Pazuello disse. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10, à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde. Tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8. Ela simplesmente disse que esteve em Manaus do dia 3 ao dia 5, se não me falem mal, se estiver errado, me corrija, Bruno. Mas do dia 3 ao dia 5 de janeiro, ela esteve lá. E ela visitou Manaus, só para lembrar que no dia 14 de janeiro foi o dia que explodiu completamente a notícia da falta de oxigênio. As pessoas morreram, né? Sem ar, numa situação dramática. O país inteiro se sensibilizou demais com o que estava acontecendo. Enfim, ela disse que esteve em Manaus no mesmo mês, no início do mês, e não sabia. Ou seja, uma profissional de saúde, uma médica que trabalha no Ministério da Saúde, vai a um lugar que depois as pessoas morrem sem ar, que falta oxigênio, no mesmo mês disso que não sabia com quem ela conversou. O que ela foi fazer? Esse era o principal problema do lugar. Essa CPI está revelando dócil de psicopatia, né? As pessoas parecem acreditar na mentira que conta. Principalmente em relação ao uso da cloroquina, que Pazuelo disse que eles nunca indicaram, né? Que não havia o aplicativo, que foi hacker. Ela hoje claramente indicou e defendeu. Ela, por exemplo, como ela é pediatra, ela fala com uma certa autoridade que muitas vezes não tem. Por exemplo, defendeu a imunidade de rebanho para criança. E ela abertamente defendeu que crianças usassem cloroquina. E disse no depoimento que a sociedade brasileira de pediatria é favorável ao uso de cloroquina por criança. E hoje foi mostrado na própria CPI representantes da sociedade brasileira de pediatria dizendo que não, não é indicado. Então as pessoas mentem de uma maneira muito impressionante na base desse governo e como representantes do governo. Esse é o Freixada da Câmara. Eu queria que você acessasse o nosso canal e bota lá um ponto no sininho para você ser avisado. Clica no sininho para ser avisado. Esse é o Freixada da Câmara diretamente do Salão Verde. e o Freixada da Câmara. E aí o Freixada da Câmara. Obrigado.